Minuto de Misericórdia, terça-feira. Foi à luz dos vossos raios da misericórdia que compreendi quanto me amais, disse Santa Faustina. Perante os acontecimentos trágicos da história humana, ficamos a perguntar, por quê? A maldade humana pode abrir no mundo como que fósseis, grandes vazios. Vazios de amor, vazios de bondade, vazios de saúde, vazios de vida. A nós é impossível, mas o Senhor pode preencher estes vazios. Jesus entra no abismo do pecado com o abismo da sua misericórdia. Que sejamos preenchidos, desça sobre todos nós a benção do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos declarar juntos, Jesus, eu confio em vós.